Quá, 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 quá Tem velhos assim na fila, doidinhos pro soro chegar Cansados e aposentados, querendo outra vez brilhar Quá, 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 o soro vai ser um maná Os velhos, velhinhos, vão ser outra vez brotinhos Quá, 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 o soro vai ser um maná Os velhos, velhinhos, vão ser outra vez brotinhos Tem velhos assim na fila, doidinhos pro soro chegar Cansados e aposentados, querendo outra vez brilhar Quá, 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 o soro vai ser um maná Os velhos, velhinhos, vão ser outra vez brotinhos Tem velhos assim na fila, doidinhos pro soro chegar Cansados e aposentados, querendo outra vez brotinhos Quá, 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 o soro vai ser um maná Os velhos, velhinhos, vão ser outra vez brotinhos Os velhos, velhos, velhinhos, vão ser outra vez brotinhos Legenda por Sônia Ruberti